O que mais de Deus é esta, é confirmada a presença do Senhor desta regalha, aleluia, e é que nos vão, e é que nos vão. Estendendo as mãos, para esse irmão, filho de Deus, vaza instrumento de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, toda ministra celeste, Nossa Senhora das Graças, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua glória entre os filhos, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Vamos pegar a nossa palavra do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, número 11, versículo 27 até o versículo 28. Os dois versículos da leitura do Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 1, número 11, versículo 27 até o versículo 28, serão as leituras, a leitura, melhor dizendo, do Evangelho de hoje, nessa tarde. Para Deus, mais uma vez, estamos aqui, depois desse período de pandemia, mas o Senhor é o Deus que marca o encontro certo, o dia certo, o momento certo, para as pessoas certas. E eu sei que Deus está aqui em marcar esse encontro conosco. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 27, versículo 28. O Senhor esteja conosco. E precisar no meio de nós. Pra famação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a nós, Senhor. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram Ele respondeu, bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e a guarda Vou repetir novamente o texto do Evangelho Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram Ele respondeu, bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e a guarda A palavra da salvação Glória a Deus Vá se sentando em nome de Jesus, nessa carta de hoje Nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, bendito e eterno Porque Ele é um Deus dos bem-aventurados E aqui está presente os bem-aventurados que Deus havia chamado Que Deus já havia preparado para essa tarde do dia 9 de outubro de 2021 Em preparação para a comemoração da festa da nossa Padreia Nacional Nossa Senhora Aparecida Meus queridos irmãos, vendo o texto do Evangelho aqui em Apresso Analisando o texto do Evangelho antes que começasse a oração do Santo Terço Eu estava vendo aqui que o Senhor Jesus Cristo Em um momento que Ele estava pregando a palavra Que Ele estava falando do Reino Que Ele estava falando das bem-aventuranças do Pai Que Ele estava falando de como um cristão, de como um homem, como uma mulher Deveria se comportar, deveria preparar a sua casa interior para receber o Espírito Santo Nesse exato momento agora Uma mulher, ela atrapalha a conversa de Jesus Ela atrapalha a pregação do Senhor E diz assim, olha, bem-aventurado O seio que te gerou O útero que te gerou E os seios que te amamentaram Mas Ele diz, mulher, presta atenção numa coisa Antes de tudo Mas bem-aventurado Aquele que ouve a palavra de Deus Que a põe em trato Que guarda ela Que retém a palavra de Deus Que coloca ela no coração Que coloca ela no fundo da alma Para no momento certo Utilizá-la como um veículo de salvação Como uma proteção para a sua vida Nós vemos aqui na palavra do Senhor Jesus Que o Senhor antes, no versículo de número 24 Ele fala sobre o Espírito imundo E Ele diz assim Quando uma pessoa Ela está com o Espírito imundo E quando o Senhor expulsa o Espírito imundo dessa pessoa O Espírito imundo, Ele vai para o deserto Ele não encontra um paradeiro Ele não encontra um lugar para ficar Ele não encontra um lugar para residir Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor Que Ele diz que o homem Que a mulher É como se fosse uma casa Uma casa suja Uma casa sem limpeza Uma casa sem engenho E aqui tem mães de família Senhoras de casa Que quando você vai receber uma visita A primeira coisa que você faz É arrumar a sua casa É ajeitar os utensílios domésticos É lavar a casa É varrer a casa É lavar o banheiro É limpar tudo que está Os móveis que estão dentro da casa Mas Cristo em Jesus Ele se utiliza nessa figura Para dizer ao homem Que Ele da mesma forma Também é uma casa E nós somos casa do Espírito Santo O Senhor Jesus Ele abre aqui um parênteses Nessa palavra para dizer A igreja amada da comunidade de Tamanduá Dessa comunidade aqui Que nós somos a casa Que Deus escolheu para Ele viver Que nós somos a casa Que Deus escolheu para Ele morar Que nós somos a casa Que Deus escolheu para Ele residir E nessa tarde de hoje Os privilegiados estão aqui Sentados nessas bancas Ouvindo essa palavra Retendo essa palavra Validando essa palavra Para ser feito ela Maria Santíssima A Mãe do Belo Amor A maior entre as bem-aventuradas Sobre a face da terra A que mais foi privilegiada Entre todos os homens Meus queridos irmãos E minhas queridas irmãs Continuando com o texto Da leitura do Evangelho de hoje E voltando um pouco Nos versículos anteriores Jesus Cristo diz No versículo 26 Então Ele vai E traz outros sete espíritos Pior do que eles E eles entram E se instalam a mim No fim O estado dessa pessoa Fica muito pior Do que antes Aqui eu quero frisar Uma coisa importante Na leitura Do Evangelho de hoje E pegando também Um guincho Na leitura Do Evangelho de ontem Jesus Cristo diz Quando um espírito maligno Ele sai Na vida de uma pessoa Ele vai para o deserto Quando ele vai para o deserto Ele expõe Ele chama Sete demônios Sete espíritos malignos Para junto com ele Entrar novamente Na vida daquela pessoa Fazendo fusoê Na vida daquela pessoa Fazer uma bagunça Na vida daquela pessoa Mas eu acredito aqui Que todos que vieram Para cá Pela glória E pela graça De Deus Não recebe Espírito imundo Mas recebe O espírito puro Do sangue do Senhor Mas recebe O espírito Das águas Do batismo Que nós recebemos Quando o sacerdote Derramou a água Do batismo Sobre nossas cabeças Nós recebemos Não o espírito De escravos Nós recebemos Espírito de profeta Nós recebemos Espíritos de ungido De ungido do Senhor De ungida do Senhor De escolhido do Senhor De escolhida do Senhor E eu quero falar Para você Que Maria Ele está colaborando Está colaborando Para você ser também Esse ungido E bem-aventurado Do Senhor Ela está colaborando Para que a tua vida A minha vida Também faça parte Deste grupo De bem-aventurados Mateus No capítulo De número 5 Versículo De número 3 A Bíblia Sagrada Vai dizer assim Bem-aventurado Os curos de coração Porque esses Verão a Deus Bem-aventurados Os mansos Bem-aventurados Os pacificadores Bem-aventurados Aqueles que Têm o coração Igual ao coração De Jesus Mas aqui O Senhor Jesus Me faz lembrar O livro Do profeta Isaías No capítulo De número 61 Versículo de número 1 Onde a palavra De Deus Ela vem dizendo assim Que eis que Já chegada a hora Eis que As palavras Se cumpriram Eis que Eu vim Levar A boa nova Aos cativos Aos aprisionados Aos pobres Dessa terra Jesus Cristo Quando fala isso Na sinagoga Eles disseram assim Esse Jesus aí Esse homem aí Não é filho de Maria E não é filho de José Não é ele Os seus irmãos Não moram conosco Eles não moram Perto de nós Por que que ele disse Que as palavras Se cumpriram Quando ele se levantou E foi ler As escrituras de Isaías Que homem é esse Que autoridade ele tem Que autoridade é essa Para ele dizer Que as palavras Se cumpriram Na pessoa dele Que autoridade ele tem Para ele dizer Que a mensagem de Deus Que a mensagem de Javé Do Senhor Se cumpriu Através dele Esse é o pobre carpinteiro Ele vem de Nazaré Ele vem da Galiléia Da Galiléia Não vem nada de bom Da Galiléia Não pode sair profeta Da Galiléia Não pode sair um rico Da Galiléia Não pode sair bem-aventurado Mas eu quero dizer uma coisa Nessa tarde de hoje Se aqui Alguém falou Alguém disse Que desse lugar Que dessa capela Não pode sair Uma bem-aventurada de Deus Um bem-aventurado de Deus Um homem de Deus Uma mulher de Deus Essa pessoa está Totalmente equivocada Porque aqui Tem sim Nesse lugar Escolhidos do Senhor Escolhidos do Senhor Aqueles que Jesus Cristo Comprou um dia Com preço de sangue No alto tomadeiro Aquele que um dia O Senhor Comprou com preço de sangue E dizia assim Esse já é separado meu Essa já é separada minha Porque por mais que ele pegue Por mais que ela caia Eu tenho possibilidade De levantar ele De levantar ela Eu tenho possibilidade De erguer ele E de erguer ela Eu tenho possibilidade De fazer dele De fazer dela Da mesma forma Que eu fiz Com os meus profetas Da mesma forma Que eu fiz Com Maria Santíssima Essa semana Eu estava vendo Uma entrevista De um sacerdote E fizeram uma pergunta A um sacerdote Disseram assim Jesus Cristo Salvou a mãe dele Jesus Cristo Salvou Maria E o padre disse Ele salvou sim Nossa Senhora Ele salvou Porque antes Que o mundo existisse Jesus Cristo Já existia junto com o Pai Ele disse No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus O verbo desceu O verbo se encargou De uma mulher Chamada Maria O verbo se fez homem Para morar no meio de nós Para habitar no meio de nós Mas da mesma forma Meus irmãos A Bíblia Sagrada Diz em Jó Capítulo de número 1 Capítulo 14 Versículo de número 4 Como é que uma coisa Impura Pode gerar Uma coisa Como é que uma coisa limpa Pode Como é que uma coisa suja Pode tirar algo limpo daqui Como é que uma coisa Onde está No erro No pecado Pode tirar Salvação Libertação Graça Eu quero dizer uma coisa Para você Maria Santíssima Foi santificada Antes que Jesus Cristo Viesse ao mundo Ela foi santificada Para trazer a salvação Para o mundo Ela foi agraciada Para que a tua vida Também fosse agraciada Por Jesus Cristo Ela primeiro Recebeu a graça Para transmitir a graça Ela primeiro Recebeu a bênção Para transmitir a bênção Ela primeiro Recebeu Jesus Para transmitir Jesus Para a tua vida Neste dia de hoje Maria Ela diz assim Venha a mim Porque eu vou levar você A Jesus Venha a mim Porque eu vou apontar Jesus Venha a mim Porque eu vou direcionar você Até Jesus O meu filho amado Aquele que se entregou Pela tua vida Diga assim comigo Maria Maria Tu és O canal Que me leva a Deus Maria É o canal que nos leva a Deus É por isso Que essa Leitura Do evangelho Hoje A gente pode pensar Que é uma forma Até que Jesus Cristo Tentou deixar de lado Sua mãe Quando eu era Assembleia de Deus Os irmãos se utilizaram Dessa leitura Para dizer assim Está vendo que Jesus Cristo Não tem nada a ver com Maria Ele está dizendo apenas Das pessoas Que fazem a vontade dele Mas aqui Ele não rejeita A mãe dele Tem hipótese alguma Ele apenas aqui Enaltece a mãe dele Ele está dizendo Para aquela mulher Mulher Para ser bem-aventurada Tem que guardar Como minha mãe guardou Tem que ser Como minha mãe foi Tem que dizer sim Como minha mãe disse Eva disse sim Ao pecado Maria disse sim A salvação Eva disse sim Ao demônio Maria disse sim A Deus Eva disse sim Ao erro Maria disse sim A certeza da salvação Que vem de Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Quer dizer Mulher Mulher Seja como minha mãe é Porque ela sim É o canal da graça Ela é exemplo De bem-aventurança Ela é toda cheia Da bem-aventurança De Deus Ela é repleta Da bem-aventurança De Deus Ela é repleta De toda A graça Santificante De Deus O que significa A palavra graça? O significado Da palavra graça A palavra graça Significa favor Inderecido O favor Inderecido De Deus Nossos irmãos Protestantes Eles dizem Maria foi apenas A graciada Mas nós dizemos Que ela é toda Cheia da graça Ela não é apenas A graciada Ela é repleta Da graça Ela é toda Da graça Ela é tão cheia Da graça Que dela não pode Ter pecado Ela é tão cheia Da graça Que meu corpo Começa a arrepiar Meu coração Começa a palpitar De alegria Porque eu quero dizer Que ela nos ajuda A chegar perto Do autor e consumador Da nossa fé Do autor e consumador Da nossa vida Daquele que disse Eu comprei A capela de São José Com preço de sangue Eu salvei Eu salvei aquele povo Que está lá Eu amo aquele povo Que está lá E a minha mãe Está me levando Está me levando Mais perto deles Nesse lugar Mais perto do Senhor Quero estar É até o livro Que diz O livro Mais perto do Senhor Eu quero estar Mais próximo do Senhor Eu quero estar Mais íntimo De Jesus Eu quero estar E para ter se intimidado Tem esse canal aqui Que é Maria de Nazaré Que nos vai levar A Jesus Eu até estava